Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do fuso horário onde nos estão a ver hoje. Primeiro de tudo, quero agradecer-vos, quero agradecer a vossa atenção a esta apresentação e quero agradecer também à IDC por nos ter endançado o convite para participar mais uma vez no IDC Directions. Desta vez, neste formato digital diferente dos outros anos. O meu nome é Pedro Monteiro, eu trabalho na Cónica Imelta Portugal e estou aqui para vos transmitir, para partilhar convosco aquilo que é a nossa visão do futuro do escritório inteligente entre o mundo físico e o mundo digital que vivemos hoje. Portanto, vamos dar corpo à mensagem principal desta apresentação, o FIGITAL. Primeira informação que vos quero transmitir é que a Cónica Imelta está num período de transformação. Tal como os vossos negócios, não somos diferentes. A Cónica Imelta tem cerca de 150 anos de existência, portanto, como podem imaginar, experimentámos de tudo, experimentámos, além das Primeiras e Segundas Guerras Mundiais, experimentámos negócios que deram bem, experimentámos negócios que deram menos bem. Aprendemos todos com o passado para poder projetar o futuro. E no objetivo que me traz aqui hoje, que é partilhar convosco o futuro da Cónica Imelta, como é que esse futuro ajuda as organizações a serem melhores, eu quero fazer uma retrospectiva de alguns setores de atividade, que é possível ver como é que a tecnologia permitiu fazer uma transição abrupta daquilo que é o seu dia-a-dia. Vamos ver o meu primeiro exemplo. Vamos ver o exemplo da agricultura. Vamos ver a primeira imagem que nos mostra alguém a montar um arado com animais, e era um trabalho muito físico, extenuante, mas rapidamente adotámos tecnologia que nos permitiu mecanizar a agricultura e, portanto, ter muito mais rendimento. Hoje estamos a olhar para uma dimensão completamente diferente da agricultura. Desde as hortas inteligentes, às hortas urbanas, à hidroponia, há um conjunto de tecnologias novas a entrar na agricultura que nos permite ver um futuro completamente diferente do que era há 50 ou há 100 anos. Outro exemplo que nós gostamos bastante de analisar é a área das minas. A área das minas é espetacular de analisar. Reparem como é que era a vida de um mineiro há 60 ou 70 anos, com uma qualidade de vida péssima. Trabalhava sobre condições horríveis para nós termos acesso aos minérios que eram extraídos. A verdade é que, com tecnologia relativamente simples, conseguimos proporcionar ambientes muito mais seguros e até mais eficientes, para extrair mais, com menos prejuízo da vida das pessoas que trabalhavam nas minas. Mas se vocês reparem na terceira imagem, que é muito curiosa, eu gosto bastante desta imagem, vêem alguém que parece estar a pilotar um simulador de voo ou um simulador de Fórmula 1. Não está. Está a operar uma máquina que está numa mina e, portanto, está num ambiente completamente seguro, limpo e, quiçá, com mais eficiência. Isto é um bom exemplo de como a tecnologia revoluciona a forma de trabalhar. Outro exemplo muito interessante, a área da indústria. A área da indústria que era as fábricas há 60 e 50, 200 anos, há 100 anos, há 80 anos, eram áreas de extremo trabalho físico, de mecanização, de repetição. Nos últimos 40 anos assistimos a uma robotização não 100% de cobertura, mas com um grau bastante elevado. A verdade é que, hoje em dia, nós estamos a olhar para a indústria 4.0, como a IDC preconiza, em que leva ao extremo não só a robotização, como a digitalização e como o machine learning. Ou seja, as máquinas vão acabar por aprender a serem mais eficientes, sem termos que ser nós, a dizermos exatamente o que é que as máquinas têm que fazer. Outro exemplo, que eu gosto bastante de partilhar, e nós gostamos muito de analisar dentro de casa, é a área do retalho. A forma como nós interagimos no retalho com os clientes. Vemos na primeira imagem uma loja de tecidos, os tecidos todos direitinhos, os empregados todos alinhados à espera que nos recebam. É espetacular, eu pessoalmente gosto. A verdade é que nós evoluímos desse modelo para um modelo de centros comerciais, com alguma massificação, um consumo mais rápido, um portfólio mais largo de produtos, claro, menos customizados. A verdade é que essa customização que havia no passado está a voltar agora com o futuro. Vocês observarem este pequeno vídeo que eu trouxe, é alguém no seu computador, numa loja online, que através de arredada aumentada permite não só visualizar o produto, como customizar o produto, está a customizar as cores, a sola, consegue ver todos os aspectos do produto antes de ir encomendado. Isto tem uma perspectiva completamente diferente daquilo que é o ato da compra. Outro exemplo que me é bastante caro é a área do desporto. Nós escolhemos falar sobre a Fórmula 1, poderíamos colocar aqui outros desportos. A verdade é que vemos aqui três imagens de três volantes que não distam-se em tantos anos uns dos outros e que são um exemplo espetacular como a tecnologia evoluiu. No passado, simples, um volante que gira a direção para a esquerda ou para a direita. No segundo imagem vemos um volante apetrechado de muita tecnologia, toda a tecnologia que havia até então na Fórmula 1 agregada naquele volante. E hoje em dia vemos um volante muito mais simplista, mas com muito mais capacidade digital de fazer muito mais do que o segundo volante cheio de botões faria. Portanto, são estas adaptações da tecnologia às várias áreas da nossa vida que tornam a vida da Cónica e Minolta espetacular, que é evoluir. Por falar em Cónica e Minolta, nós estamos a evoluir, nós fizemos também um período de reflexão profundo, digamos assim, e eu queria-vos contar um pouco dessa história. No passado já tivemos, como é conhecido, sobretudo dos mais velhos, na área da fotografia, da imagem, até nos planetários. A verdade é que o nosso passado está, sobretudo, também associado à área da impressão e da imagem, e ainda estamos nesse mercado. A verdade é que, no presente, nós estamos, para além da área da impressão, estamos na área do IT. Somos um parceiro IT dos nossos clientes, quer na perspectiva das infraestruturas, na perspectiva do documento e da gestão documental. A verdade é que nós estamos a projetar o futuro. O nosso futuro é sermos o parceiro indispensável do espaço de trabalho inteligente. O parceiro indispensável do espaço de trabalho inteligente mistura o físico e o digital em três eixos fundamentais. Vamos ver quais são os eixos prioritários para nós. Primeiro eixo, as pessoas. A nossa visão sobre as pessoas, enquanto seres humanos, mas também colaboradores de uma organização, seja ela grande ou pequena, tem três grandes drivers. O primeiro é colaborar. Colaborarmos uns com os outros. Isto envolve, naturalmente, comunicação. O segundo eixo é a motivação. Motivar. E o terceiro eixo é a capacidade de inovar. Portanto, o nosso compromisso com as pessoas, enquanto colaboradores, de uma organização, é toda a tecnologia e serviços que nós desenhamos têm em consideração estes três aspectos. Colaborar, motivar e inovar. Garantir que exponenciamos estas capacidades humanas ao máximo. Entre físico e digital, novamente. Vamos olhar para uma outra dimensão. A segunda dimensão é a dimensão das organizações. E aqui nós vemos três grandes prioridades, novamente. Primeira prioridade, fluidez das operações. Portanto, uma fluidez do que é o back-office. Têm que ser operações eficientes. Têm que ser operações quase invisíveis. Para garantir o bom funcionamento das organizações. Segunda prioridade, Customer Experience. Garantir que temos as formas corretas, atraentes e atuais de relacionarmos com os nossos clientes. E terceiro aspecto, que o negócio e a forma como o negócio está idealizado, seja sustentável e ágil. Para permitir que, perante as alterações do ecossistema, seja ele regulatório, seja ele da concorrência, seja das expectativas dos clientes, nós consigamos navegar por essas curvas, digamos assim. E por último, o último eixo é o eixo da segurança. Depois das pessoas e das organizações, nós vemos a segurança como um eixo fundamental. Não só a segurança digital, dita cibersegurança, dos dados, da informação e dos sistemas e até dos utilizadores, mas também a dimensão física da segurança. Por exemplo, nesta área, fizemos aquisições importantes recentemente na área da videovigilância, que nos permite, obviamente, trabalhar aquilo que é a segurança do espaço físico, seja de comportamentos anómalos numa cidade, seja de comportamentos de risco numa fábrica, seja de câmaras termográficas para detectar temperatura em animais, objetos ou até seres humanos. Portanto, recapitulando, a nossa projeção para o futuro é nós somos o parceiro indispensável para o espaço de trabalho inteligente do futuro, juntando o físico e o digital em três eixos importantes. Pessoas, primeiro que tudo, somos os mais importantes, as empresas são feitas de pessoas. No aspecto da sua motivação, da sua colaboração e da capacidade de inovar, as organizações, na sua eficiência das operações, na sua relação com os clientes e na sua sustentabilidade do modelo de negócio e, por último, na segurança, que garante que tudo o que fazemos é preservado. Esta é a mensagem que eu vos quero deixar. Gostava muito de estar convosco cara a cara. Não é possível. Vamos ver se, para o próximo ano, conseguimos estar todos juntos. Certamente estaremos. Um abraço forte para todos. Nós temos a porta aberta na Cónica e Melta para vos receber. Um abraço forte.